O teatro municipal ficou lotado. Nas cadeiras, um público especial, os alunos das escolas municipais de ensino básico. Do outro lado do palco, a expectativa era grande. Todo mundo queria saber a surpresa reservada atrás das cortinas. Uma bonequinha entra então em cena, contando uma história especial de um famoso escultor que levou o nome de Mococa ao mundo, Bruno Giorgi. Com o livro nas mãos, a personagem resgatou as principais obras do artista, muitas presentes no município, como a Mulher de Mococa. Aqui nessa cidade, deve ter mais obras dentro. E eu fui procurar. Aí eu fui subindo, subindo essa rua ali da praça e fui parar aqui na Casa de Cultura Rogério Cardoso. E lá, gente, tem um monte de obras do Bruno Giorgi. Eu achei muito importante, muito interessante, né, pras crianças também, porque eu trabalho com criança, né. E é uma oportunidade de estar levando um pouco mais sobre um grande artista da nossa cidade, porque não são todos que ouvem falar. Então, desde pequenininho, eu acho muito importante incentivar a criança a apreciar essas obras e também a leitura, né. A cada capítulo do espetáculo, a plateia se empolgava mais e mais. Até que então surge do nada um palhaço muito alegre, chamado Folclórico. E a criançada vai ao delírio. Folclórico conta que mora nas páginas dos livros. E a cada vez que alguém abre um, ele aparece. Enquanto a bonequinha faz a leitura, o palhaço viaja na história do escultor, em detalhes de muita emoção. Para fazer a escultura, o monumento a juventude, pouco tempo depois, ele concluiu a sua estrangulosa, a sua magnífica, a sua grande obra. Quem sabe o nome dessa obra? Ah, é, é, contar a história de Bruno Jorge, é realmente não é muito fácil, porque tem muitos detalhes. É uma história muito rica, entendeu? Bruno Jorge tem a vida artística, tem a vida política, tem a vida pessoal dele. Todas essas três vertentes são interessantes, mas contar tudo isso em uma peça, de uma forma infantil, para que as crianças entendam, é um desafio muito maior. O nome Bruno Jorge, o nome das obras, a importância do Bruno Jorge, nós conseguimos passar essa manhã para eles. E chega a hora de cantar. Os pequenos não ficaram tímidos, não. Ao contrário, eles soltaram a voz. Eu acho que a programação da Semana Bruno Jorge acertou no foco. A peça foi muito bem elaborada, assim, e trata aspectos da vida e da obra do Bruno Jorge de uma forma lúdica. E você viu o encantamento das crianças, as crianças gostaram mesmo. Então, o teatro, nesse caso, para a gente deixar a memória do Bruno Jorge bem fincada na cabeça das nossas crianças, né, para que ela seja preservada, eu acho que foi fantástico o recurso utilizado. Depois de tantas brincadeiras, o espetáculo chega ao fim. E o jeito é voltar para a escola. Mas as crianças levam na bagagem um novo aprendizado. Ah, eu achei muito legal, eu aprendi mais e eu gostei de aprender mais sobre o Bruno Jorge. Gostei da mulher de mococa. É uma peça muito interessante que fala sobre o Bruno Jorge e eu adorei muito. Todo mundo tem uma história pra contar. Não há ninguém no mundo que não tenha o que falar. Do artista Bruno Jorge devemos nos orgulhar. Nasceu na cidade em canto e foi o mundo conquistar.